Fala galera, professor Toba mais uma vez aqui com vocês para a gente trabalhar a interpretação textual e hoje a gente vai dar um foco nessa interpretação aqui ó, na sintaxe. Então vem comigo para a gente ver esse ponto da língua portuguesa. Como eu fiz na aula passada, eu trouxe aqui algumas definições para a gente lembrar as divisões das áreas da gramática. Então nós temos a fonologia, que trabalha com a sonoridade, a pronúncia correta e como os diferentes sons geram diferentes significados. Nós temos a morfologia, assunto da nossa última aula né, observar as classificações, as palavras, a estrutura, os elementos que as compõem e que as formam. E nós temos a sintaxe. Sintaxe é aquela parte da gramática que é calorzinho no coração de todo aluno desse Brasil. Qual é o aluno que não gosta de sintaxe? Mas aqui a gente vai olhar para ela do ponto de vista da interpretação né, então você não precisa se preocupar tanto em classificações de oração subordinada substantivo e aquilo mais tudo que tem né. Olha só, para te lembrar então do que nós vamos falar hoje, acompanha a definição do que é sintaxe, essa área da gramática né. A sintaxe tem como foco principal a análise estrutural dos termos que compõem as orações e os períodos, tendo em vista as relações que se estabelecem entre estes, entre os termos e entre as orações e períodos. Ok? Então é justamente a relação entre os termos, orações e períodos né, como eles estão estruturados e relacionados, que nós vamos observar hoje, para ver como essas diferentes aspectos podem gerar significativas interpretações. Belezinha? Se você tem muita dúvida em sintaxe, sempre vale a pena revisar o assunto lá na gramática, para conseguir acompanhar bem aqui a interpretação textual, mas é uma aula levinha. Acompanha comigo, ok? Eu já comecei trazendo aqui o nosso Oswald de Andrade, grande escritor do modernismo brasileiro e lá na época do modernismo, na literatura, se você lembrar, é um momento em que houve muito questionamento da língua portuguesa do Brasil. Eles queriam encontrar essa linguagem brasileira e apareceram algumas situações como essa do poema que você acompanha a leitura agora. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso camarada, me dá um cigarro. pronominais de Oswald de Andrade. E repare aqui, nessas duas estruturas sintáticas, levemente diferentes, mas que você já vai, só disso, extrair uma interpretação. Então eu tenho as duas frases, dê-me um cigarro, em que eu tive uma sintaxe de colocação pronominal em ênclise, e me dá um cigarro. Agora o uso da próclise, pronome antes do verbo. Qual é a diferença entre uma e outra? Bom, esse poema já ilustra esse ponto que você tem que ficar atento. Se você não lembra lá da aula de colocação pronominal, quando eu utilizo a forma dê-me um cigarro, em ênclise, eu estou falando da gramática do professor, do aluno, do mulato sabido, ou seja, português culto, linguagem formal, aquela que está bem de acordo com a regra, com aquilo que é a gramática normativa. Quando eu falo, me dá um cigarro, com pronome em próclise, e mais do que isso, um pronome em próclise, em transgressão à regra gramatical, porque eu não posso iniciar as minhas orações com este pronome, mas beleza, se eu utilizar essa forma, é o português do bom negro, do bom branco, da nação brasileira, do dia a dia. Então, olha só, simplesmente deslocar um pronome, dê lugar na oração, já me traz toda essa ideia. Lembra daquela aula de variantes linguísticas, da linguagem padrão, da linguagem das variantes? Então, em que eu tenho aí o uso coloquial, o uso do dia a dia, desse grau de informalidade, já diferente do que seria a gramática normativa. Então, conseguimos extrair isso. E olha só, esse primeiro ponto que eu te trouxe, já apareceu muito em questões de vestibular. Tá aí um exemplo pra você observar como isso é cobrado em provas. Então tá aí, ó, acompanha a leitura da tirinha. Vamos indo! Ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz. É cedo pra mim, não adianta essa, vai? Ah, estou morrendo de pena. Posso lhe dar um emprego bem melhor. O importante é trabalhar com o que a gente gosta. Ha, ha, ha. A questão da Unesp que dizia, constituem exemplos de linguagem formal e de linguagem coloquial, respectivamente, as seguintes falas. E aí você vai procurar. Quando a gente fala de identificar essa linguagem formal ou a linguagem coloquial, existem vários aspectos, vários pontos que eu posso trabalhar, como o uso de gírias, regionalismos. Mas aqui, nessa questão, o que ele cobrou foi justamente esse ponto da sintaxe, da colocação pronominal. Vamos ver as opções? Letra A. Ah, estou morrendo de pena. Não tem nada de linguagem formal ali, denunciada, né? E ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz. Aí você até tem uma linguagem levemente coloquial, né? Essa intimidade do uso meu rapaz. Poderia olhar pra esse lado. Mas não é, como a primeira parte não é formalidade, vamos pra próxima. B. Me adianta essa, vai, querendo falar que é a linguagem formal, já não está em acordo com o que nós sabemos, né? E é cedo para mim, dizendo que é a linguagem informal, coloquial. Tranquilo, coloquial, mas a formal está fora dali. Letra C. O importante é trabalhar com o que a gente gosta, dizendo que é uma linguagem formal, ok? E posso lhe dar um emprego bem melhor. No seu dia a dia, dificilmente você vai escutar a frase estruturada dessa maneira. Posso lhe dar um emprego, né? Ainda usamos um gay, ainda de ter. Então, não é tão coloquial. Letra D. É cedo para mim e posso lhe dar um emprego bem melhor. Cedo para mim, informal. Posso lhe dar um emprego bem melhor informal? Também não bate. Agora olhamos o nosso gabarito, que confere, inclusive com a ideia do poema do Oswald de Andrade, né? Olha ali, letra E. Posso lhe dar um emprego bem melhor, linguagem formal. Me adianta essa. Vai a linguagem coloquial. E veja, a mesma marcação do pronome, né? Posso lhe dar, erudito, de acordo com a gramática normativa. E me adianta, começando com o pronome. Transgressão da regra, você não pode usar isso na sua redação. Mas na interpretação textual, você sabe que este uso da próclise, que é muito comum no Brasil, que é a preferência do brasileiro, indica então essa informalidade, esse nível de coloquialismo. Fechou? Olha só. Vamos seguir adiante para ver outros pontos da sintaxe que você deve se atentar à interpretação. Então, fica o gabarito letra E. E vamos olhar aqui algumas frases que eu trouxe de exemplo, para a gente interpretar elas olhando um aspecto sintático. Então, olha só. Primeiro, lembra quando você estudou orações subordinadas adjetivas? Tinha dois tipos, né? Adjetiva restritiva e explicativa. A diferença entre uma e outra era apenas vírgula na parte escrita. Mas a principal diferença dessas orações é justamente agora. A interpretação que você vai tirar delas. Então, tem aqui. Os alunos que são estudiosos tiveram bom desempenho. Que são estudiosos, pode aparecer com vírgula, explicativa, ou sem vírgula, restritiva. Essa oração, quando é restritiva, o elemento caracterizado é particularizado. Ele é separado do resto. E quando é uma explicativa, ele é incluído. Aquela característica é própria dele. Então, olha só. Quando eu falo na primeira frase aqui, os alunos que são estudiosos tiveram bom desempenho, muitas provas vão cobrir isso em você. É possível afirmar que apenas os alunos que tiveram um bom desempenho são estudiosos, ou apenas os alunos que são estudiosos tiveram bom desempenho? Verdade. Diferente da segunda frase. Os alunos vírgula, que são estudiosos, tiveram bom desempenho. Aqui, não estou falando que apenas aqueles que são estudiosos tiveram bom desempenho. Eu estou dizendo que os alunos, termo caracterizado, desses alunos, todos eles são estudiosos. Porque é explicativo, porque está entre vírgulas, ok? E além disso, tiveram bom desempenho. Então, você tem que saber diferenciar a leitura de uma para outra. Pegou bem? Vamos ver mais um exemplo dessas orações adjetivas, de como esse ponto da sintaxe deve ser interpretado? Peguei algo um pouquinho diferente agora, mas acompanha comigo a leitura. Veja, visitei seu irmão, vírgula, que mora em Medicilândia, ou visitei seu irmão que mora em Medicilândia, sem vírgulas, restritiva. E aí, o que a gente pode extrair? Vou fazer uma pergunta para você. Veja se você consegue responder se na primeira ou na segunda opção, a pessoa com quem eu estou falando tem apenas um irmão. E na outra frase, a pessoa com quem eu estou falando, eu sei que, tem mais de um irmão. Ô, Toba, mas como é que eu vou saber isso? Porque na frase só está falando que é o seu irmão, então, com quem eu estou falando, e tem, aparece o irmão que mora nessa Medicilândia. Mas, como é que eu vou saber o resto da família dele, se não aparece ali? Pela interpretação sintática. Olha como uma vírgula pode fazer toda a diferença no que você vai extrair no texto. Porque quando eu falo, visitei seu irmão, vírgula, que mora em Medicilândia, tem valor explicativo. Ou seja, a característica de morar em Medicilândia é própria do irmão. Mas mais do que isso, se é explicativa, se não é restritiva, é porque eu não preciso diferenciar o irmão dele de outros irmãos. Ou seja, só tem um. Porque se só tem um, aí eu estou falando apenas daquele que mora em Medicilândia, que é, ou melhor, todos eles moram em Medicilândia, no caso todos, sendo apenas um. Já se eu não coloco a vírgula, agora tem um valor restritivo, um valor de separar do grupo, aí eu tenho só mais irmãos. Porque eu visitei o seu irmão, e de todos os irmãos que você tem, mais de um, o que eu visitei foi apenas aquele que mora em Medicilândia. Então tem um ponto que você tem que ficar bem ligado, atento, ok? Essas orações adjetivas, com vírgula, sem vírgula, explicativa ou restritiva. Além de classificar e identificar, você tem que saber interpretar o significado de uma e de outra diferente, né? Ou diferente uma e de outra, beleza? Um outro aspecto da sintaxe para o qual você deve prestar atenção, Olha lá, eu passei por cima disso lá na nossa aula de Morfologia, mas ela é muito mais uma característica sintática, porque vai ter diferenças na sintaxe e na análise sintática. Mas eu havia comentado na última aula sobre quando eu altero a posição de substantivo e adjetivo, certo? Quando eu mudo a classe gramatical, quem está caracterizando, quem está sendo caracterizado. Dei para você o exemplo do velho amigo e do amigo velho, né? Lembra disso? Se não lembra, eu conto de novo. Eu falo para você que eu vou visitar um velho amigo. É a mesma coisa que eu falar que eu vou visitar um amigo velho? Não. A troca da ordem já gera significados diferentes. E aqui, eu peguei uma frase do Machado de Assis, da famosa obra Memórias Póstumas de Brascobas, que inicia o realismo no Brasil, né? Em que ele diz, o personagem, o Brascobas, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. E qual que é a leitura que você vai fazer dessa diferença? Porque ele já disse que existe diferença. Porque ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor. Se você já leu a obra, se você conhece o enredo por cima, você sabe que faz todo sentido essa diferença. Por que? Um autor defunto é um autor, alguém que escreve livros e faleceu. Ficou defunto. Diferente de um defunto autor, caso do personagem do livro, que morreu e após morrer, ó, Memórias Póstumas, escreveu o livro. Então, ele é um defunto autor, certo? E veja, só alterando a ordem das palavras, eu sei o que aconteceu primeiro. Se primeiro ele escreveu ou se primeiro ele morreu. Tudo isso é uma análise que eu devo fazer da sintaxe, da relação entre um termo e outro, e como eu vou extrair este significado, essa interpretação. Belezuras? Vamos ali observar outros pontos, né? Outras situações da sintaxe que pode aparecer isso aí. Então, eu peguei aqui agora uma questão de termos de oração, alguns que talvez passem como detalhe no momento de você estudar a gramática, mas que vale a pena reforçar. Então, eu tenho aqui alguns complementos verbais. Observe os exemplos. A nossa música nunca a ouvirei sem lembrar de ti. Amemos a Deus acima de todas as coisas. E uma frase de um poeta famoso, E rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. Soneto de fidelidade, né? Observa, nessas três frases eu tenho complementos verbais, mas eu tenho estruturas que foram utilizadas para dar ênfase, para chamar a atenção, para destacar alguma ideia. Vamos ver como isso pode acontecer? Bom, na primeira, a nossa música nunca a ouvirei sem lembrar de ti. Nós temos aqui o que foi ouvido, complemento do verbo ouvir, tanto a nossa música quanto o pronome a. E essa repetição de termos, essa redundância, esse pleonasmo de ideias, eu chamo de objeto direto pleonástico. Uma forma de dar ênfase àquele meu objeto, de destacar ele no texto, de dar um valor maior, coisa que a interpretação vai pedir. Então, ó, objeto direto pleonástico traz ênfase ao objeto. Outra opção, amamos, amemos a Deus acima de todas as coisas. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. Mas eu tenho aqui, a Deus, preposição, antes da palavra Deus, porque aí eu tenho um caso de um objeto direto preposicionado. E aí vale a pena você relembrar quais são os casos em que o objeto direto pode ser preposicionado lá da gramática. Mas especialmente lembre que um dos casos é para dar ênfase ao sentimento. E a diferença entre eu falar amemos Deus acima de todas as coisas ou falar amemos a Deus acima de todas as coisas está na intensidade do sentimento expresso. Amemos Deus é o sentimento mais suave em comparação a amemos a Deus. Então, lembra, esse caso de objeto direto preposicionado também tem um valor interpretativo porque ele existe justamente para dar ênfase ao sentimento expresso pelo verbo. Para realçar essa ideia. E temos também, ainda falando de complementos verbais, um caso como o soneto de fidelidade, rir meu riso. Tem como você rir alguma coisa que não seja o riso. Mesma coisa que falar viver a vida. Vai viver o que se não for a vida? Mas essas construções, elas surgem justamente para reforçar a ideia. É na mesma pegada do pleonasmo, só que aqui a gente não chama de pleonasmo. É objeto direto interno. Então, objeto direto interno serve para reforçar a ideia do verbo. Então, esses três casos são casos em que existe uma ênfase. Se uma questão pergunta para você sobre o valor de sentimento, ou o valor expresso, a intenção do autor, o sentimento do eurírico, você já sabe que esses são pontos que dão destaque a algum elemento da frase. Ok? Objeto direto plenástico, objeto direto preposicionado e objeto direto interno. Vale a pena você revisar esse assunto se você não lembra todos esses detalhezinhos lá da gramática. Adiante, observe casos de regência. Esse é muito importante. Toda vez que você estuda a regência dos verbos, você já estuda ela com atenção a esse caso. Por quê? Porque quando você altera a regência de alguns verbos, você altera o seu significado. E pior, no dia a dia, nós temos uma tendência a usar incorretamente. Então, falta uma preposição, aparece uma preposição inadequada. Tudo isso gera problemas, comprometem a interpretação ou alteram a interpretação. Vamos observar exemplos que eu trouxe para você. Assistimos uma cirurgia de alto risco ou assistimos a uma cirurgia de alto risco. A diferença da regência verbal entre usar ou não a preposição a muda completamente o sentido da frase. Porque o verbo assistir, sem preposição, transitivo ou direto, significa prestar assistência. Então, quando eu interpreto a frase assistimos uma cirurgia de alto risco, é bem possível que eu esteja falando sobre o eu lírico ali, uma enfermeira, um auxiliar, um técnico, alguém que faz parte da equipe médica que estava envolvida nessa cirurgia. Quando eu falo, assistimos a uma cirurgia de alto risco, eu estou falando do ato de presenciar, ser espectador. E alguém, então, estava apenas vendo a cirurgia de alto risco ocorrer. Olha como existe uma grande mudança na interpretação por causa da preposição, por causa desse elemento sintático de regência. Muda completamente o significado do verbo e, consequentemente, a interpretação que se faz de quem está falando cada frase. Mais um caso, mais um exemplo. Olha lá. Ele aspirava o ar puro do campo. Ou, ele aspirava ao ar puro do campo. E eu tenho também o verbo aspirar, que é um caso de regência especial, aquele caso que mudar a regência muda o significado. E olha só, em uma dessas frases, o ele ali da frase está no campo. Na outra, ele não está, mas quer estar. E toda a diferença desse sentimento do ele está apenas na regência. Por quê? Quando eu digo, ele aspirava o ar puro do campo, é aspirar no sentido de colocar para dentro do nariz. Puxar, né? Fazer um... E, quando eu falo que ele aspirava ao ar puro do campo, aí é porque ele desejava, ele gostaria de estar no ar puro do campo. Então, olha só, a diferença entre a regência já muda totalmente a localização do meu ele, do meu ser que está ali nessa frase. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Beleza? aspectos sintáticos que mudam drasticamente a interpretação textual. E para aplicar isso, para a gente ver como isso realmente é cobrado nas provas, trouxe uma questão. É um textinho um pouco longo, mas acompanha a leitura aí que vai estar na tela para você. Questão do Enem. A crônica, muitas vezes, constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da sociedade em que vivemos. Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido com tênis da moda e camiseta de marca que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. O menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo, durante muitos anos, também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Nessa questão do Enem, houve toda uma reflexão por parte do autor da crônica, da autora da crônica, a respeito da situação dos meninos de rua. E veja que ela trabalha essa reflexão apenas alterando a regência entre os termos. Em vez de falar que o menino é de rua, ele fala que o menino é na rua. E é bem isso que a questão pede. Olha, no terceiro parágrafo, o Enem, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. A troca de de por na determina que a relação de sentido entre menino e rua seja de. Então, o que a preposição de expressa? Se você for no dicionário, a preposição de tem vários significados. Material, composição, origem, pertencimento. Mas nesse momento, quando eu falo que o menino é de rua, o que eu quero dizer? Que o menino vem da rua, né? Que está, que é uma característica dele ser de rua, ser pivete, trombadinha, como foi caracterizado na crônica. Quando eu falo que é um menino na rua, ele é um menino, um menino qualquer. Onde é que ele está? Na rua. Então, a ideia transmitida pela troca de preposição seria que o sentido entre o menino e a rua é de localização e não de qualidade. Fecha isso? Sim, quando eu falo que ele é, que não existe menino de rua, é porque não existe essa qualidade de ser de rua, mas existe a qualidade de estar localizado na rua. Então, letra A, fecha o nosso gabarito que responde essa questão. Vê como como esses aspectos semânticos, sintáticos, são cobrados de você ali na hora da prova. O tipo de ponto que você deve observar, estar atento e apto a extrair significado. Beleza? Vamos ver outras situações ainda da sintaxe que podem acabar aparecendo para você. Questão de concordância. Importante você observar. Olha ali. Somente ela ou você podem ajudar-me ou somente ela ou você pode ajudar-me. Tem muita diferença entre essa e outra? Apenas os verbos. Olha ali. Podem ou pode. Se você lembrar da aula de concordância, aquela aula com poucos casos de concordância, pouca regra para você lembrar, um dos casos de concordância é quando eu tenho núcleos, um sujeito composto, e os núcleos estão unidos pela partícula ou. Ela ou você. E aí, gramaticalmente falando, se eu não me atentar ao significado, se eu não me atentar à interpretação que se faz, tanto faz. As duas formas estão gramaticalmente corretas. Dizer que somente ela ou você podem ajudar ou ela ou você pode ajudar. Gramaticalmente está corretas duas formas, mas a interpretação é diferente. Por quê? Porque o ou, ao unir os núcleos, quando faz a conjugação no plural, unindo os dois núcleos, está tratando de uma situação de inclusão. Quer dizer o quê? Que seja lá qual for a situação em que ela ou você vai me ajudar, os dois podem ajudar juntos, se quiserem, ou um de cada vez, mas pode ser os dois. Quando eu falo somente ela ou você pode ajudar-me, pode, aí então, nesse caso, apenas um deles. Se ela ajudar, você não ajuda. Se você ajudar, ela ajuda. Porque aí expressa exclusão. Então você tem que ficar atento. É uma coisa muito pequena, só uma letra M, mas muda o sentido e o contexto interpretativo. Uma outra situação de concordância, olha lá. Eu sou poeta e aos 30 anos doente, não queremos desperdiçar tempo. Silépse, silépse, uma coisa que se chama concordância ideológica. Quem que não quer desperdiçar tempo? Se eu olho o contexto frasal, seria o eu. Mas por que está escrito queremos e não quero? Como é que você vai fazer essa interpretação desse desvio de concordância, dessa opção estilística de concordância? Bom, existe um significado. Então, se ele fala que ele é poeta, ele tem 30 anos e está doente, quando ele fala não queremos, ele está expandindo, não é somente o eu, mas ele está reunindo o grupo de quem é? Poeta, de quem está na faixa dos 30 anos, de quem está doente e essas características fazem com que uma pessoa nesse quadro não queira desperdiçar o tempo. Só apenas pela conjugação eu consigo ver que o autor teve a intenção de universalizar o seu particular. Aquilo que poderia ser só dele, ele coloca para um público maior. E apenas uma questão de concordância aqui no verbo queremos que faz essa interpretação diferenciada para a qual você deve estar atento também. Beleza? Olha só, pega essa questão para a gente fechar aqui certinho, essa parte de interpretação com a sintaxe, questão da FUVEST, questão boa, que pegou um conceito que lá na gramática quando você estuda a sintaxe você aprende uma definição e pegou muita gente prevenida. Então, olha só o que diz. No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em que ele dá opções. O que ele está querendo dizer? A gente aprende na escola, muitas pessoas aprendem na escola que sujeito de uma oração é quem pratica a ação do verbo. Aquilo que o verbo expressa, o sujeito está praticando. Só que nem sempre isso é verdade. Nós temos as vozes verbais. Voz ativa, o sujeito pratica. Voz passiva, o sujeito sofre. E essa questão do FUVEST foi além. Ela está dizendo que pode ter uma oração na voz ativa, um sujeito que está realizando a ação do verbo, mas, de fato, o sujeito não realiza essa ação verbal. Consegue identificar qual é? Vamos ver as opções? Olha ali. O carro furou o pneu, bateu no meio fio, o refém conseguiu acionar a população, tentaram linchar eles e afirmou o major. Eu já vou te dar logo a resposta, só para a gente analisar. O gabarito é a letra A e observe como é bem aquilo que foi explicado e como tem um além da sintaxe nessa interpretação. O carro furou o pneu. Quem furou o pneu? O carro. Ele é o sujeito. Ele está praticando a ação de furar? Não. Então, tem um caso aí. O sujeito está praticando a ação do verbo, mas, na real, ele não está praticando a ação do verbo. E aí, como é que você interpretaria? O coloquialismo? Seria uma questão de estilística como o autor quis se expressar ou como é nós nos expressamos? E eu tenho que saber diferenciar a interpretação, o fato, o significado da regra gramatical, da definição gramatical. Uma frase na voz ativa em que o sujeito não é um sujeito agente, de fato. Ok? Fica ligado nessa dica, fica ligado em todos os pontos da sintaxe para não perder ponto por besteira nas questões de interpretação. Agora, mais do que uma pegadinha, um detalhe que essa questão possa trazer, se tem uma coisa que todas as bancas de vestibular desse Brasil gostam de cobrar, é uma coisa chamada conjunção. Lá das orações subordinadas e orações coordenadas, período composto. Tá certo? Você tem que saber interpretar a ideia transmitida pelas diferentes conjunções e também fazer o caminho contrário. Uma vez que você identifica um sentido no texto, você usar a conjunção correta e adequada para aquela informação. Então, eu trouxe aqui apenas um resumão para você lembrar as principais ideias que são transmitidas num período composto quando eu tenho orações subordinadas, adverbiais, e quando eu tenho orações coordenadas. Beleza? Nove adverbiais, cinco coordenadas. Quais são as ideias que elas podem expressar ao articular uma oração com outra? Vamos lá. Causa com as conjunções como, já que, uma vez que, consequência da forma que, tanto que, condição, caso, se, concessão, aquela contradição, aquela contrariedade, embora, conquanto, não obstante, comparação, como, tão, como, tanto, como, tanto, quanto, conformidade, fazer algo de acordo com alguma coisa, conforme, consoante, de acordo com, finalidade, objetivo, para que, a fim de que, proporção, à medida que, enquanto, ou tempo, assim que, quando, no momento em que, essas são todas aquelas adverbiais. E temos a articulação com as coordenadas também, que expressam a ideia de adição, de oposição, de alternância, de conclusão e de explicação justificativa. Você tem que lembrar isso. Isso é algo que seria um grande vacilo, você chegar na sua prova sem ter uma boa noção dessas ideias aqui representadas no período composto. Porque é muito frequente em provas de vestibular e eu trouxe uma questãozinha para a gente ver como isso cai. Olha ali. Questão da Unesp, acompanha a leitura. Em, mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é condição da sobrevivência da outra. E, as batatas apenas chegam para alimentar uma das três. Os termos sublinhados, porque e para, estabelecem relação respectivamente de, então, olha lá, eu estou falando do porquê. O porquê que está unindo as ideias, não a morte, a vida. Essa é uma ideia e a outra é a supressão de uma é condição da sobrevivência da outra. É lá no contexto das tribos que estão se enfrentando para ganhar as batatas no texto original, vinha o texto completo na questão. Mas esse porquê, o que mais me interessa é identificar que a supressão de uma é condição da sobrevivência da outra. Essa informação é a causa do que foi dito anteriormente. E também me interessa saber que quando eu penso as batatas apenas chegam e alimentar uma das tribos, a relação entre uma e outra é finalidade. As batatas chegam com a finalidade de alimentar uma das tribos. Relacionei essas ideias, encontrei meu gabarito, causa e finalidade. Fica bem ligado nessas orações que formam o período composto, como elas se articulam e relacionam. Vale a pena você dar aquela lida numa tabelinha de conjunções, pelo menos para conhecer e reconhecer, principalmente aquelas menos utilizadas, como não obstante, conquanto e tantas outras, que se vê nos textos e nas provas, mas não se usa no dia a dia, para você não acabar perdendo ponto por besteira. Beleza? Fica atento a todos esses pontos da sintaxe que trabalhamos hoje e nos vemos na próxima aula de interpretação. Até lá!